E aí cozinheiros, vocês estão bão? Vocês pediram demais a massa de coxinha feita com batata E hoje eu vou explicar pra vocês o passo a passo de como fazer essa massa De jeito que não sobre dúvidas e que fique uma coisa bem gostosa pra vocês aí em casa E a primeira coisa é você escolher as batatas claras, as batatas de cascas brancas Essas batatas tem menos amido Eu vou começar descascando aqui as nossas batatas A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na panela é o seguinte A gente vai cortar a batata pela metade e depois ao meio de novo Nós vamos ficar com quatro partes de batata, certo? Agora eu vou pegar um peito de frango Eu pedi pro açougueiro desossar esse frango E eu vou cortar esse frango em quatro partes Uma Quatro Então esses peitos também vão pra panela Junto com as nossas batatas E a ideia aqui é a batata cozinhar junto com o frango Pra pegar o gosto de tudo que tiver aqui na panela Eu vou acrescentar aqui dois caldos de legumes Você também poderia fazer o seguinte Se você já tem um caldo de legumes Você poderia em vez da água Substituir já por um caldo de legumes não industrializado Eu vou estar usando aqui o industrializado Porque eu sei que o industrializado todo mundo tem em casa E é facinho de achar Então eu vou acrescentar um caldo Eu vou esmagar esse caldo aqui E eu vou esmagar mais esse caldo aqui Eu vou colocar uma pitadinha de sal Lembrando que o caldo já tem sal E agora eu vou ligar aqui em fogo alto Até levantar pressão Levantou pressão? Conta 12 minutinhos De 12 a 15 minutinhos Tira a pressão Que a gente vai separar o frango da batata E a gente vai desfiar o frango E amassar nossas batatas Já tirei a batata do fogo O franguinho também O frango eu coloquei numa panela E a batata ela está aqui Muito importante agora Que esse passo Que as batatas estejam bem quentes Eu tenho um amassador de batatas aqui E eu vou começar a espremer essas batatas De forma a fazer um purê Se você não tiver esse espremedor que eu estou usando Você pode simplesmente usar um garfo Não tem problema nenhum O resultado vai ser exatamente o mesmo Espreme bem para ele ficar um purê de batata Bem lisinho Que isso faz toda a diferença Na hora da gente fazer A nossa massinha Da nossa coxinha Nosso purê de batata Está super lisinho Ó Bem lisinho mesmo Eu vou dar só uma salgadinha Nesse purê Eu tenho aqui noz moscada Eu vou ralar um pouquinho de noz moscada Aqui na nossa batata Essa noz moscada Ela é totalmente opcional Tá gente Eu estou tentando transformar Essa batata Em algo mais legal Do que a outra massa que a gente fez Não que a outra massa fosse ruim De jeito nenhum É uma massa muito bacana E é uma massa que você vai ver Que vai ficar super, super fofa Super lisinha Super cremosa Eu vou deixar ele aqui separado Aqui eu tenho o meu frango Eu vou desfiar esse frango Do mesmo jeito que eu desfiei da outra vez Então eu vou pegar minha panela Vou chacoalhar essa panela O franguinho super desfiado O que ele não desfiou com o chacoalhar da panela É só pegar na mão Que ele está super macio E você consegue desfiar ele facilmente Agora a primeira coisa que a gente vai fazer É a nossa massa E eu vou entrar aqui Da outra vez eu não entrei com o caldo Muitas pessoas falaram Poxa Perroni, se você colocasse o caldo Ia ficar bem saboroso Realmente ia ficar muito mais saboroso Eu preferi da outra vez Não entrar com o caldo Porque corre o risco de ficar muito salgado Mas agora eu compenso aqui com o leite Tá bom? Eu vou entrar aqui com o nosso caldo A gente vai entrar agora com o nosso purê de batata Eu vou colocar todo o nosso purê aqui na nossa panela Vou dar uma mexida De leve Então antes de eu entrar com o leite Eu estou mexendo aqui Para sair as pelotas da nossa batata Eu vou entrar com uma colher de manteiga E vou deixar mais uma colher de manteiga reservada Eu estou mexendo aqui na manteiga Que ela já vai dissolvendo Porque o nosso purê Ainda está quente Lembrando que eu ainda estou aqui Com o fogo desligado Tá gente? Eu estou dissolvendo a manteiga aqui Com o fogo totalmente desligado Eu vou colocar Uma pitadinha de sal E vou colocar o leite Agora liguei meu fogo Eu vou começar a mexer aqui Ao contrário da outra massa Tá? Essa massa ela não tem uma quantidade exata de farinha Então eu vou colocando aqui a farinha aos poucos E vou mexendo Como que eu sei Que essa massa está pronta? Quando ela formar realmente Uma massa E ela começar a desgrudar Do fundo Então eu vou acrescentando farinha aqui Agora fogo alto Para a gente cozinhar bem Essa massa Começou a formar Nossa massa Eu vou entrar Com uma colher A última colher Da manteiga E agora eu vou esperar Essa manteiga Derreter Que é quando a nossa massa Está pronta Incorpora toda essa Manteiga Na nossa massa A massa ficou Super lisinha Eu vou experimentar Um pedacinho Dessa massa Eu vou só acrescentar Um pouquinho a mais de sal E agora eu vou despejar ela aqui na minha bancada E agora eu só vou esperar ela esfriar Porque eu preciso sovar bem essa massa Para ela ficar bem lisinha E bem homogênea Deixa ela só dar uma esfriadinha E a gente já volta aqui E aqui galera É o seguinte A massa ela está quente Então ela ainda está muito pegajosa Porque tem muita manteiga nessa massa Então a ideia é Passa um pouquinho De azeite na mão E aí a gente consegue Manusear Essa massa aqui E ela conforme Ela vai esfriando A gente consegue Moldar melhor A gente consegue sovar melhor Então não se preocupa Que ela está grudando Porque é assim mesmo Você vai ver que no final A hora que ela esfriar Ela vai ficar bem boa de mexer Não coloca mais farinha A gente está usando aqui a proporção 70% de batata E eu usei bem pouca farinha E eu usei bem pouca farinha Eu usei mais ou menos 300 gramas de farinha Para quase 600, 700 gramas De batata Enquanto a minha massa está esfriando Vamos dar continuidade no recheio Porque eu também preciso do recheio frio Então eu tenho uma cebola média Eu vou cortar essa cebola em cubos Corta ela De forma Que você corte os cubos Todos eles Iguais Para eles Terem o mesmo tempo De cozimento Então se Então se você cortar ele Se você cortar ele Uns grandes Uns pequenos O tempo de cozimento É diferente Então você vai ver Cortei meu dedo Eu vou colocar Um fio de azeite No nosso frango Vou ligar nosso fogo E vou entrar aqui Com a nossa cebola Vou dar uma mexidinha aqui Para isso Já ir se misturando Enquanto isso Eu vou pegar aqui Uma espiga de milho E olha Eu estou usando aqui Bem lembrado Eu estou usando aqui Um milho Que chama Sweet milho É um milho Meio adocicado Que você encontra Nas feiras No mercado Eu não sei se encontra Tá Mas nas feiras Com certeza E se você Não encontrar esse milho Pode usar o milho comum Eu estou usando Esse milho aqui Que ele dá um charme Na No preparo Ele deixa O recheio Levemente adocicado Não é um Um adocicado De açúcar Tá É um adocicado Do próprio milho Então se inscreve Ativa o sininho Nós completamos 400 mil inscritos Vamos fazer até o final do ano A gente chegar Em 500 mil Eu só preciso De um favor Compartilhe esse vídeo Com um amigo Que você sabe Que gosta de cozinhar Não custa nada E eu vou deixar Uma pergunta Para vocês O que vocês gostariam De ver aqui no canal Eu não vou dar sugestão Nenhuma Eu dei a sugestão Das duas massas De coxinha Se vocês querem Ver alguma coisa Um outro tipo de salgado Ou qualquer outra coisa Que vocês acham bacana Deixa aí nos comentários Coloca a hashtag O que vocês querem Que vai ficar Bem bacana Eu vou fazer Com o maior prazer Eu estou acrescentando Agora aqui Um pouco De pimenta Eu vou entrar aqui Com salsinha Picadinha Vou mexer Essa salsinha Vou mexer Esse refogado Aqui Bom E como eu falei No vídeo anterior Que eu não gosto Do frango pálido Eu vou entrar aqui Com um pouquinho De colorau Isso daqui Vai fazer Dar uma corzinha No nosso frango E para dar um gostinho Diferente Eu vou colocar Um pouquinho só De vinho branco E agora Eu vou corrigir O sal Eu vou falar A real Aconteceu o seguinte Eu coloquei a massa Aqui E vi que a massa Ainda estava Muito pegajosa O que que eu fiz Eu voltei a massa Para a panela Tá E fui Cozinhando ela Mais Até secar Bem a água Por causa das batatas Tem batata Que retém mais líquido E tem batata Que é mais sequinha Então Foi isso que eu fiz A massa Tá aqui Eu tô sovando Ela aqui Com a mão Eu separei a massa Um pouco Quase pela metade Ó Com a massa Tá bem lisinha Ela não tá grudando E é isso aqui A massa Ó Ó Ela gruda um pouquinho Ela é um pouco pegajosa Porque ela é bem cremosuda Eu fiz uma bolinha aqui Tá Aqui eu tenho Uma vasilhazinha Com um pouco de óleo Eu vou pegar Simplesmente O meu dedão E vou molhar no óleo E vou fazer um furo E aí o que que eu faço Olha só Essa é diferente Do jeito que a gente fez A outra Olha só Com um pouquinho de óleo A gente vai fazendo Um copinho E eu quero essa massa Bem fininha Pra gente fazer Nossa coxinha Olha como Ela virou um copinho Eu venho aqui Com um recheio Pego o recheio Coloco o recheio Aqui Bastante recheio Tá gente Que ninguém Merece Uma coxinha Sem recheio Eu aperto Não aperta muito Só acomoda E aí você vem aqui E vai fechando ela Você vai fazendo Esse movimento Aqui com a mão Olha só Que linda Essa coxinha Deu aproximadamente 14 coxinhas Tem uma que tá Bem pequenininha Aqui Que a Carol me ajudou Que foi uma das primeiras Que ela fez Mas dá 14 coxinhas Agora vem o empanamento Olha só Dá pra gente fazer Aquela colinha Que a gente fez Na outra receita Dá pra fazer Com gema E clara Que é o que eu vou fazer aqui Dá pra fazer Só de clara E dá pra fazer Com leite gelado Tá Isso daí Foi Uma dica De um dos nossos inscritos Eu fiz aqui em casa Com leite gelado E só não tô fazendo agora Porque eu não tenho Leite gelado aqui Tá Mas ficou super bom também Facinho Agora não tem segredo Pega a coxinha Molha Deixa escorrer Farinha Agora eu venho aqui Dou aquela Chacoalhada E olha só Que bonitas Agora Eu vou Esquentar meu óleo 180 graus Vou fritar E se eu não quiser fritar Essa é a hora Que você pode Congelar Pra você Comercializar Pra você Comer mais tarde Não tem problema Se você for Congelar Ela dura Três meses Três a quatro meses No congelador Tá Se for Pra você Não fritar agora Que você for Deixar na geladeira O legal é Dois dias No máximo Na geladeira Eu aconselho Não deixar na geladeira Porque vai criar Umidade no empanamento E aí você teria Que reempanar Então O que você for Fritar Frita agora De imediato E o resto Você congela Vamos lá Eu vou mudar Na outra Eu comi Pela tetinha Essa eu vou começar Pela bundinha Nossa Olha a quantidade De recheio Espero que vocês Tenham gostado Demais Dessa receita A massa Tá Incrível Eu vejo vocês A semana que vem Até mais Cozinheiros Fui